Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é dia 11 de abril de 2024, uma quinta-feira. Bem-vindos todos vocês. Espero que a semana esteja sendo muito boa. Ontem a coisa ficou agitadinha, né? Ainda bem que eu não estava operando, que eu teria tomado um ferro danado numa das operações que eu vi. Eu teria feito uma operação, vou até mostrar para vocês, e eu teria tomado um sufocão naquilo. Ainda bem que eu não estava operando, viu? Tem horas que você fala, ai meu Deus, mas você não está operando. É, a sorte faz parte do jogo. Aí na tela temos os meus simpáticos livrinhos, todos eles disponíveis à venda aqui no clubedeautores.com.br. Se você quer aprender uma série de coisas, evitar ter que passar por uma série de problemas ao longo da sua vida, que eu passei e quero te ensinar como não passar, estão aqui disponíveis, tá bem? Então, tem aqui à disposição. Vamos nós, então, para o mercado ver o que deu. Ontem, o meio de campo embolou. Este é o candle do Ibovespa, bem forte, chegou pertinho da média de 20. Observe que a média de 20 aqui, ela está ensaiando um gancho, mas vai depender da forma como você está vendo o mercado. Bom, muita gente está vendo o mercado como uma congestão. Então, se você está vendo o mercado como uma congestão, chegou no topo da congestão e fez exatamente o que era esperado. Caiu. Aí, nesse caso, a média de 20 não tem importância absolutamente nenhuma e você vai tentar trazer o seu trend aqui embaixo na região de suporte, que é dada não só pela congestão, mas também por esse outro suporte traçado aqui de trás, lá de trás, tá bem? Então, para quem está vendo isso aqui como uma congestão, que é uma visão perfeitamente aceitável, com uma tentativa de rompimento aqui, outra aqui, veio e agora cai. Certo? Perfeito? Muito bom. A outra forma de ver o mercado era através desse canal de alta, né? Tinha sido rompido, mas foi possível traçar uma linha de tendência de alta que está aqui, uma LTA. E essa LTA, que tinha sido perdida nesse candle, imediatamente tinha sido revertida e dado um acionamento. Observe que isso aqui é um acionamento de compra, porque esse candle era altamente vendedor, quando supera ele, para quem não estava olhando como congestão, tá? Dava compra. E dando compra, o pessoal teria comprado e agora está passando baita sufoco. Para quem está vendo isso aqui como um canal de alta que está com dificuldade de se sustentar, o gancho na média é possível, certo? Porque aí a média passa a ter importância. Também tem a LTA como suporte nessa região. Então, tem duas formas de olhar isso aqui, você vai ter que escolher a sua. Eu olho isso aqui mais como uma congestão. Eu sou fã de congestões, eu vejo muito mais congestões do que tendências em geral. É muito mais tempo o mercado trabalhando em congestões, sejam elas amplas ou não, do que em tendência. A maior parte do tempo está em congestões, por isso que operar congestões é uma coisa tão importante. Saber operar congestões é uma coisa tão importante. E é uma das coisas que as pessoas não sabem. Por que elas não sabem? Porque ninguém ensina e isso é muito difícil. Quem ensina isso extremamente bem é o Albrooks, mas o livro de congestões não é o primeiro. E não adianta você ir lá no livro de congestões e falar, vou aprender então a operar congestões. Não vai dar certo. Você tem que aprender toda a metodologia dele. Suquinho de maracujá patrocinado pelo pessoal da mesa ao lado. Porque a Maguari, cambada aí, vocês não me patrocinam. Olha aqui, pessoal da mesa ao lado, suquinho de maracujá de primeira qualidade, com gelinho e tudo. Olha o barulho do gelinho. Coisa boa. Tinha um personagem do Chimpanice que ele falava, olha a cascavel. Ele botava um copo com uísque, botava o gelo e fazia o barulhinho. Olha a cascavel. Aí fazia o barulhinho assim do gelo. Esqueci o que eu estava falando. Mas tudo bem. Não é a vida. Então, tem essas formas de você olhar o mercado. Eu vou mostrar aqui o que eu teria feito ontem e por que eu teria me dado mal. Na operação de day trade. Eu aconselhei as pessoas, dando dicas através do Telegram, para o pessoal ficar esperto. Mas, observe aqui no índice, ultrapassou, não fechou assim e caiu. Mas vamos botar nos 15 minutos para vocês poderem ver isso aqui melhor. Isso aqui foi o horário do PMI. Deu a saída de dados econômicos nos Estados Unidos. E observa que esse candle estava abrindo a banda de bola. A banda de bola eu já tinha aberto aqui atrás. Mas esse candle aqui foi um candle forte. Esse é um candle típico de ignição. Estava na altura de rompimento e congestão. Tudo isso aqui era tipicamente um candle comprador e deu compra ali. Dava a compra aqui. Aí faz esse movimento. Para na região de suporte. Volta. E aqui eu muito possivelmente tivesse comprado. Muito possivelmente tivesse comprado. Na hora que eu fiz isso aqui. Isso aqui está vendo que é uma região de suporte. Muito provavelmente eu teria comprado aqui. E aí depois teria que ter feito a inversão. Aí depende muito daquela posição. Que negócio. Agora o gráfico está pronto. É claro que era para fazer a inversão aqui. Pô. Vira a mão e tal. É tudo muito fácil. Com o gráfico pronto sempre muito fácil. Mas na hora que você está fazendo não é tão fácil assim. Você vê essa barra. Fala. Porra. Isso aqui foi só uma violenta volatilidade no mercado. E o cara fala. Porra. De repente aqui dava para fazer a compra para tentar voltar. Vira. E nem sempre o cara aciona e vira a mão. Muitas vezes o cara só aciona o stop. E não vira a mão. Inclusive eu recomendo para vocês que eles geralmente não virem a mão. A maior parte das vezes que o pessoal não profissional vira a mão. Se dá muito mal. E entra naquela vira de vira de vira de vira de vira. E aí acabou. Aí você está num dia de fúria. E meu irmão. Nada pior para o seu bolso. E para a sua estrutura psicológica. Então aqui eu teria me dado mal. Nessa situação aqui. Depois o resto do dia foi de queda. E aí caiu mais um tantinho. Mas não foi aquela bastante. No total do topo até o fundo caiu bastante. Mas depois desse candle. Que teria acionado venda. Muita gente teria que acionar venda aqui. O cara que tivesse acionado venda aqui. Ele teria chegado a ganhar 1.400 pontos. Que é um ótimo resultado. Mas normalmente o cara não pega tudo isso. Não consegue pegar tudo. Muita gente teria parado na média de vir. Aqui na média de 200. Tem várias outras formas que o cara teria parado aqui. E se ele tivesse feito por algum tipo de stop móvel. Também ele não teria pego todo esse movimento. De qualquer forma. Isso aqui teria sido ruim. Para mim pelo menos. O que aconteceu ontem foi. Deixa eu tirar da tela. Que eu não sei se BOVA11 está aparecendo aqui. A tela está preta. Mas não fiquem tristes não. Porque isso aqui já vai voltar. Isso aqui é BOVA11. No diário. BOVA11 no diário. Vem fazendo um movimento um pouco. Está vendo que aqui também tem a congestão. É claro. Fez lá o roubamento. Tem gaps. Que o índice não tem. O índice não. O IBOV não tem. Mas a BOVA tem. E ao fazer essa movimentação aqui. Para mim. Deu entrada ontem. Eu já estava comprado a BOVA11. Aqui para trás. E ontem eu fiz uma nova entrada. Em BOVA11. Lembre-se. Isso tem hedge. Isso tem hedge. Bom. Small. Que vinha aqui nesse canal. Super bacaninha. Tinha perdido o canal. Voltou para ele. Estava tudo muito bonito. Tudo muito bem. E aí ontem fez uma movimentação bastante forte. De venda. Com volume bem alto. Voltou para a região de suporte. Está aqui. Então. Azedou. O mercado está todo azedo. Para falar a verdade. Está todo ele azedo. Os juros ontem dispararam. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. De dar uma olhadinha nos juros. Quem não viu. Deveria ter visto. Inclusive no Tesouro Direto. Os juros estão assim. Bem assanhadinhos. O mercado está muito tenso. Muito tenso mesmo. Eu não estou. Não tem. Também não interessa. Qual é a narrativa que o povo inventa. Que tem sempre uma conversa afiada. Não é por causa do Elon Musk. Tá. Então já tirem essa conversinha da cabeça. Mas pode ter sido ontem. Por conta da. Daquele julgamento. Julgamento não. Daquela votação que estava tendo no Congresso. A respeito. Do. Daqueles deputados lá. De um povo lá. Que foi em cana. Tal. E que estavam tendo a tirar. Isso realmente trazia muita instabilidade. Porque no caso deles fazerem. Algum tipo de votação. Contrária. Ao que o STF tinha determinado. Podia da zona. Mas. Em suma. Pode ser isso. Pode. Não interessa. Se foi. Se não foi. Sei que o mercado está muito agitado. E os juros ontem deram uma disparada forte. De qualquer forma. O que nós estamos falando aqui. Do small caps. Eu estou comprado nesse ativo. Mas. Está. Ruim aqui o babado. Tá. Isso aqui voltou para o canal. Mas já começa a ficar feia a coisa. Porque ó. Topo. Topo mais baixo. Topo mais. Na mesma altura. Ou mais baixo que o anterior. Com fundos cada vez mais baixos. Isso aqui cara. Começa a desenhar. Um canal de baixa. Nós tínhamos esse canal de alta. Bonitinho aqui. E agora. Isso aqui começa a desenhar um canal de baixa. Traçado. Assim ó. Certo. Então tem. Um canal de baixa. Começa a formar esse canal de baixa. O que é muito ruim. Para quem está comprando. Que é o meu caso. Mas. Também é ruim para as outras pessoas. Por que motivo? Porque. Tem essa região de suporte aqui. Então. Fica confuso. Você tinha um canal de alta. Tentou voltar para o canal de alta. Começa a montar um canal de baixa. E tem uma região de suporte. Portanto. Fica uma confusão danada. Também no índice está confuso. Então. O momento de mercado. Está bastante confuso. E uma das melhores coisas a fazer. Para todos. Seria ficar de fora. Tá. Quem não está dentro. Você está dentro. Você está dentro. Tem mais o que fazer. Mas se você está de fora. A melhor coisa a fazer. Não entrar. Nesse momento. Ficar de fora. É como você está em uma boate. Você está dentro da boate. Começa uma briga generalizada dentro da boate. Todo mundo que está lá dentro quer sair. Então. Fica aquela confusão. Muita gente vai se machucar. Tal. Mas se você está do lado de fora. E sabe que lá dentro. Você está tendo uma briga generalizada. Você vai entrar? Não. Você vai ficar do lado de fora. Pode esperar o troço apaziguar. Antes de você entrar no mercado. A melhor coisa a fazer. Nesse momento. Para todo mundo. É ficar de fora. Espera o troço assentar. E aguarde. Porque não está legal. Está muito tenso isso aqui. Para onde vai? Não dá para ter certeza. Não dá mesmo. Isso aqui. A gente nunca tem certezas no mercado. Mas isso aqui está muito confuso. Está muito confuso mesmo. WSP Foot. Que vinha fazendo a movimentação. Que nós já tínhamos antecipado. Tinha aqui. Dado esse candle comprador. Quem achou. Nós falamos. Compra só aqui em cima. Só aqui em cima. Quem achou que era compra aqui. Porque o cara fala. Porque o céu é o limite. Tem sempre aquelas máximas. Não opere contra a bolsa americana. Os Estados Unidos são infinitos. Suaidade lá sempre sobe. Bolsa sempre sobe. Essas besteiras que a gente ouve. Que são muitas. Muitas máximas. Que na verdade são muitas bobagens. E aí muitas vezes o cara se empolga com o negócio. E vê isso aqui. Que era uma supertrend de alta. E era mesmo uma supertrend de alta. Que foi perdida aqui. E nós mencionamos isso. Quando você perde uma supertrend. Não é hora de você pensar que ela vai voltar imediatamente. Claro que não. Tinha uma tendência. A tendência foi perdida. Aonde a tendência retoma? Aqui. Então a segurança era só operar aqui em cima. Desde então era operar vendido. Topo. Topo mais ou menos no mesmo nível. Perde essa linha. Deu o alvo. Com esse candle deu o alvo. Tá. Esse movimento aqui. Ele é vendedor. Tá. Tinha aqui esse movimento. Que era um gift. O gift foi acionado. Nós mencionamos também isso. O pessoal que tava no gift. Tava tomando ali um certo sufoco. Mas não era o fim do mundo. Não era pro cara morrer. As pessoas ficam muito desesperadas com as coisas. Cara. O cara entra na bolsa e fala assim. Eu não posso perder 100 reais. Meu irmão. Se você entrar na bolsa. E quando você começar a perder 100 reais. Ou 200 reais. Você começar a ficar suando frio. E tendo sensação de desmaio. Sai fora. Você não tem perfil pra isso. Ou não tem grana pra operar isso. Porque também tem aquele negócio. Às vezes você tem um perfil. Mas não tem grana. Quanto que você tem? Eu tenho 5 mil. Se eu perder mil. Pô. É um desastre. Né. É um desastre. Mas pô. Se você não. Tá na bolsa. Vamos dizer que você tem um capital melhor. Você tem. Vamos dizer. 20 mil. 30 mil. Mas quando você tá lá tomando um prejuízo de. 200 reais. 300 reais. Você tá suando frio. Você tá desesperado. Cara. Teu perfil não é pra isso aqui. Não é. Mercado de capitais. Você vai perder dinheiro. Não é assim. Talvez você perca dinheiro. Pode ser. Não. É com certeza absoluta. Você vai perder dinheiro. Muitas vezes. Muitas vezes. Não é uma. Não são duas. Não são três. São muitas. O importante é que você ganhe mais dinheiro quando ganha. Do que você perde quando perde. Mas que você vai perder dinheiro. Cara. Não tem dúvida. Você vai perder muito dinheiro no mercado. E quem entra no mercado. Eu até publiquei parte de uma entrevista do Albrooks. Ele fala assim. Todo mundo que entrar no mercado vai perder dinheiro. Tá. Todo mundo. Então acostume-se com essa ideia. Você tá pagando pra aprender. Então. Aprenda a operar no mercado. No início. Você tá entrando no mercado. Opere pouco. Opere leve. Não alavanque. E. Se você for um cara esperto. Aprende isso aqui. Tá. Como operar na bolsa sem risco financeiro. Porque vai te dar o prazo. Pra você operar no mercado. Sem se machucar financeiramente. Você vai continuar perdendo dinheiro. Mas você não vai ter prejuízo financeiro. E isso vai te dar um prazo. Seis meses. Um ano. Um ano e pouco. Depende de como você montar o negócio. Eu explico tudo nesse curso. Pra você lá na frente. Ter a experiência. Ter o tempo. Pra poder se dar bem no mercado. Mas isso aqui então. Era o cenário do vendedor. E aqui. Acionou. Acionou. Compra de quem tava. Pensando em comprar. E tinha acionado venda. Aqui. Tinha acionado venda. Isso é um gift. Acionou a venda. A venda. O gift. Não era com alvo. Isso aqui não é. Isso aqui não tem o alvo. Isso aqui não é uma barra. É uma barra ignorada. Mas não é por barra ignorada. Que você tá operando. É por gift. Tá. Portanto. Você tem que pegar esse movimento. E projetar o movimento abaixo. Mais ou menos o mesmo tamanho. Certo. Tá aí. Então o movimento. Traz pra cá. Ó. Ó. Essas coisas não são muito coincidentes. Tá bem? Tá vendo? Que aqui tem um gap aberto. Isso aqui vai ser trabalhado. De qualquer forma. O cenário era vendedor. Quem tava entrando comprado. Porque é teimoso. E fala. Ah. Porque o mercado tá sempre subindo. E o mercado. E a bolsa americana sempre. Calma. Não é bem assim que funciona. E aqui ó. Entrou uma forte pressão vendedora. Com um volume muito grande. Tá. Muita atenção. Que isso aqui é um cenário bastante vendedor. A perda dessa. Nossa. Quem não tá posicionado. A perda dessa mínima aqui ó. Dessa região de mínimas. Vai ser um cenário de venda. Pra trazer o troço lá pra aqui. Pra tentar fechar esse gap aqui atrás. O dólar futuro fez uma movimentação brutal ontem. Acionou o meu stop. Lembra que eu tava posicionado. Estava não. Voltei a estar. Mas estava. Posicionado. Vendido. E tinha. Já conforme tinha dado parcial. Já duas vezes tinha dado parcial. Eu vim e trouxe meu stop pra cá. Deu stop gain. Ontem. Acionou. Conforme subiu muito. Voltou na região que eu tinha. Visado como venda. Lembre-se. Lembre-se. Com toda a movimentação ontem. Do mercado. Com a instabilidade. Etc. Etc. Ainda tô no trade. Aí entrei novamente no trade vendido. Continuo vendido. Voltei. Tinha saído. Voltei no trade vendido. De qualquer forma. Pra quem tá analisando. Por análise técnica clássica. Você tem duas formas de ver isso aqui. Uma. Era o rompimento dessa congestão em roxo. Foi rompida. Alvo ali. Segunda forma de ver. Tem aqui um canal de alto. Já traçadinho. E ontem tava quase na mínima do canal. E foi até a máxima do canal. Portanto. Chegou na região de máxima de canal. Observa que entra a pressão vendedora. Certo. Então entrou a pressão vendedora ontem. Volume muito grande. Isso aqui. Tem o potencial de fazer um candle de ignição. O candle não é típico de ignição. Porque ele não fechou perto da sua máxima. Mas o posicionamento é bom. O volume é bom. Poderá inclusive fazer um gap. Supondo hoje que o dólar aba num gap bem interessante. Isso aqui vai ser um gap de ignição. E aí. E eu vou me ferrar. Claro. Aí. A coisa vai ficar feia. E o cara vai pensar em projetar isso aqui. No mínimo. No mínimo. Isso aqui que eu vou fazer. Projetar esse gap de ignição. E o cara vai pensar no dólar lá em cima. 5, 1, 8, 7. Certo. Então. No caso disso acontecer. Essa é a projeção aí que o pessoal poderia pensar. Mas. As visões são essas aqui. O dólar vai depender muito da sua abertura. Eu continuo vendido. Mas. A coisa azedou. Azedou não. Pra quem tá entrando. Quem tava entrando e não tinha feito posição antes. Não tinha lucro. Todo lucro. Na operação toda. Se entrar agora. Você tá entrando no topo do canal. Muito cuidado. Tá. Tem esse alvo. Tem o outro alvo que eu tô falando. Mas a não ser que dê um gap aqui. Que aí sim. Significa assim. Um gap de ignição. Daqueles bem claros. Fica legal. Pro cara poder operar lá pra cima. Petrobras. A Petrolinda. Tá nem tomando conhecimento de tudo. E tá fazendo sua movimentação no sentido de fechar esse gap. Tá. Achei que isso ia demorar. Não tá demorando. Tá indo bem. Tá funcionando. Fez aqui o pivô de alta. Voltou. Voltou. E ontem outro pivô de alta. Certo. Então tá fazendo. Pivoteando de alta. Tá com tudo pra fechar esse gap. Tá com tudo pra voltar lá em cima. E tá com tudo pra me deixar ainda feliz demais de operar esse ativo. Ao contrário do público. É. Bate. Vou operar. Não sei o que. Tá. E tá os caras operando umas ativos fracos pra cacete. Enquanto que o GPA, Petro, CEMIG. Isso o cara não quer operar porque não. No caso da GPA não é pública. Mas a CEMIG e a Petro estão. Eu não vou operar em empresa pública porque sabe como é que é. O governo interfere. Ó. Isso aqui é o governo interferindo. Isso aqui é o resultado do mercado operando. Dá uma belíssima grana, galera. Bom, perto então tem ZIG-ZAG ascendente com tudo pra continuar subindo. Lembra que isso aqui continua sendo uma resistência. Porque é o gap. Nessa posição aqui vai ser difícil ultrapassar. Porque é a margem superior do gap. Então tem tudo pra ir. Porque tá fazendo ZIG-ZAG ascendente. Beleza. Tá fazendo pivô com volume. Tudo de acordo com o script, tá? Isso aqui é o script perfeito de análise gráfica. Tudo certinho. Tem a resistência do gap que tá ali. Onde eu botei. Não vou ficar com essa coisa na tela porque não é assim que eu funciono. Mas tem tudo pra continuar indo lá. Lembrando que continua sendo aqui uma região de resistência. A Vale que resolveu azedar. Junto ali. Pra quem tava fazendo as tais travas de baixa. Ah, eu não sei fazer trava. Não sabe porque não quer. Porque tem aqui, ó. Pra tu aprender o livro tá disponível. Tem aqui clube de autores. Vai lá, compra o livro, estuda, cara. A solução da tua vida pode estar em opções. Você fica aí se digladiando e morrendo em ações. Muitas vezes você vai ter uma vida feliz e tranquila em opções. E não tem ideia disso. Opções é muitíssimo mais fácil de operar do que as pessoas acham. Elas ficam vendo esse povo falar na internet aí. Um milhão de gregas. De coisas complexas. E disso, daquilo. Cara, não precisa ser difícil. Opções não são necessariamente difíceis. Acreditem em mim. O pessoal que já tem o livro. Que estuda opções através das coisas que eu ensinei. E vocês vão ver que a coisa é muito mais fácil do que vocês imaginam. Às vezes chega a ser ridiculamente fácil. A ponto que o cara fala. Não é possível. Eu tô fazendo uma coisa errada. Isso tá ridículo de tão fácil. É muito mais fácil do que parece. Então, a Vale, que tinha essa congestão. Rompeu a congestão com o gap ali. Voltou pra ela. E agora tá trabalhando. E se você trabalha congestões, você vai ver que isso aqui tem que voltar aqui pra baixo. De novo. Na novela. Tinha isso aqui como congestão. Tinha isso aqui como congestão. Tinha resistência ali. Infelizmente, pra quem tá comprado. Que é o meu caso. Esse sinal aqui é um sinal de retorno pra congestão. A priori deve voltar mais ou menos pra essa região aqui. Torço pra que não faça. Mas é o que se espera dentro de uma congestão. Quando volta pra ela, é o ativo voltar pro fundo. Eu vou excepcionalmente mostrar os juros pra vocês terem uma ideia. A gente faz a análise dos juros basicamente só nos fins de semana. Quando a gente faz o vídeo semanal. Mas isso aí é a taxa de juros. Observe o que aconteceu ontem. Olha o volume de negociação na taxa de juros. Isso aqui são os juros futuros. Não é a taxa de juros do Banco Central. É que a gente fala taxa de juros. Tá acostumado a falar com isso. Mas isso aqui não é a taxa de juros do Banco Central. Isso aqui é o interbancário. São os títulos de juros privados negociados no mercado. E olha o volume disso. Olha a oscilação. Observa. Olha esse candle. E observa em relação a todos os últimos candles. Como a volatilidade aumentou espetacularmente. Candle de volatilidade semelhante. Nós só tivemos anteriormente em dezembro. No final do ano. De lá pra cá. Nenhuma outra vez a volatilidade tinha se aproximado. Nem chegado nem perto. Então a volatilidade aumentou muito nos juros. Superou a média de 200. Já tinha saído dessa congestão. Rompeu. Testou. Vai. Volta. Testa. E aí o alvo dos juros é aqui em cima. Pro pessoal que tava procurando. Cadê o Carlos? Que tá sempre procurando um troço em juros. Pra achar um juros sensacional. Tá aí. Vai começar a aparecer. Na medida que isso aqui começar a subir. E as taxas do tesouro direto também vão subir. Então se você tá aí pensando. Ah. Não sei o que eu vou fazer. E tal. Ah. Tá. Ó. Hora de você começar a procurar. Exatamente isso. Tá. Começa a procurar. Ah. E como é isso, Campos? Tem um livro inteiro falando sobre isso. Ah. Campos. Mas eu não gosto de ler. Aí. Aí. Não tem jeito, né, cara? Se você quer. Ah. Eu quero aprender matemática. Eu quero ser professor. Mas eu não gosto de estudar. Aí é difícil, né? Eu quero ser advogado e não gosto de ler. Não dá. Eu quero ser engenheiro, mas detesto matemática. Não rola. Ah. Eu quero ser engenheiro e não gosto de física. Não rola. Pô. Não tem jeito. Você quer estar no mercado? Quer. Então você tem que estudar, cara. Você tem que estudar. Não adianta. Ah. Mas não gosto. Supere-se. Supere-se. Ultrapasse as suas limitações. Se você aceitar as suas limitações. Você nunca vai deixar de ser um escravo delas. Isso é um ditado. Isso é uma frase muito antiga. Se você aceitar as suas limitações. Você sempre vai ser um escravo delas. Supere-se e avance. Esse é o caminho. Bom. Dito tudo isso. Vamos voltar então aqui para o nosso simpaticíssimo chat. Bom dia para todo mundo. Achei que o Daniel não estava. Mas ele está lá em cima. Junto com o José. Todo mundo ali dando bom dia. Você não é um apoiador do canal? Torne-se um apoiador do canal. É super baratinho. E você contribui para que a nossa comunidade continue sendo cada vez mais forte. Para que a gente possa promover mais os vídeos. Para que a gente possa trazer mais pessoas. Aí você fala assim. Mas quanto mais pessoas pior. Não. Quanto mais pessoas melhor. Quanto maior a troca de ideia que nós tivermos. Melhor. Opiniões diferentes são sempre boas. Por que, Campos? Eu gosto mesmo de conversar sempre com todo mundo que pensa igual a mim. Então você sempre vai ser uma pessoa limitada. Porque você nunca vai avançar. A gente só avança quando a gente é confrontado com opiniões diferentes das nossas. Você não tem que necessariamente mudar a sua opinião. E nem tentar mudar a opinião do outro. Não. Mas é na discussão de ideias. É na troca de ideias que as pessoas avançam. Se todo mundo pensasse igual. A gente estava na idade da pedra até hoje. A gente só evoluiu porque algumas pessoas pensam diferente. E é na troca de ideias que a gente avança. Então quanto mais gente estiver no canal, melhor. Bom dia para todo mundo. Tal, tal, tal. Vamos lá. Então que vê se eu acho uma pergunta. Achei a pergunta do Carlos Eduardo. Uma sugestão boa. Curso para escolher o seu setup. Curso para escolher o seu setup. É uma boa sugestão. Mas aí eu teria que ensinar. Basicamente o que vocês teriam que aprender seria como fazer backtest. Porque você só vai escolher o seu setup, Carlos. Quando você fizer um backtest dos setups que você aprender. O pessoal faz aí muitos cursos. Se você pegar aí o curso. Porra, o livro. Tem centenas de livros de setup. Tem centenas de cursos de setup. E aí o pessoal vai lá e paga a grana para fazer esses cursos. Geralmente não são muito baratinhos. O cara vai lá e faz. E ele aprende, sei lá, 20 setups num fim de semana. 30 setups num fim de semana. E o cara fala, beleza. Vai lá e começa a tentar aplicar tudo. E obviamente que ele perde uma porção de dinheiro. Por quê? Porque ele não testou. Primeiro, o cara que está falando do setup, ele estudou aquele setup em algum lugar. Não necessariamente foi no Brasil. Boa parte das coisas que existem foram feitas nos Estados Unidos. E o mercado americano, embora também seja composto de quadradinhos e retangulosinhos igual ao nosso, ele é completamente diferente do nosso. Por isso que as pessoas viram para mim e falam assim, ah, por que você não sai do Brasil e vai operar nos Estados Unidos? Porque é diferente, eu tenho que reaprender. Demora. Não é simples você se refazer. Então o cara aprende esses setups nos Estados Unidos ou em livros americanos e acha que vai aplicar no Brasil e vai dar tudo certo. Não funciona desse jeito. Certo? E além do mais, o que funciona em Petro não necessariamente vai funcionar em Emiglu ou em outros ativos. Os ativos são diferentes. Então, na verdade, quando você for escolher o seu setup, o que você está pensando é que eu tenho que fazer backtest de tudo aquilo que eu vi para poder escolher aquilo que efetivamente tem expectativa matemática positiva. É, na verdade, isso que você vai ter que fazer. E aí, então, o curso não seria sobre escolha o seu setup. Seria como fazer backtest para você saber o que presta e o que não presta. E aí, meu irmão, aí metade da torcida do Flamengo sai fora, porque na hora que eu mostrar como é um backtest, o cara chora. Ah, não quero fazer isso não, Campos. Pô, isso é muito chato, Campos. Pô, eu tenho que sentar na frente do computador e perder três horas fazendo um backtest de, sei lá, um negócio, três horas, não dá nem para começar. Mas seis horas, dez horas, quinze dias fazendo um backtest, Campos? Ah, não, mas aí o meu futebol, e a minha saída com as amigas para jantar, e o choppinho do final do dia? Ah, não dá, Campos. Como assim? Não posso. Aí o cara desiste, não faz. E aí ele confia no que os outros estão falando. Internet e se ferra. Infelizmente é assim que funciona. Por isso que tão pouca gente se dá bem no mercado, porque a maioria simplesmente não tem o estofo necessário para fazer os sacrifícios necessários para avançar. Mas, que é uma boa sugestão, é. Pena que eu acho que a maioria não vai nem chegar perto de aceitar. O Daniel fala que acredita que a agitação é lá no FED, a inflação dos EUA nos Estados Unidos não recuou, não, não recuou, e não vai recuar enquanto não tiver recessão. Eu já falei isso umas duzentas vezes aqui, vocês já devem estar até enjoados de me ouvir, já tive essa discussão também várias vezes com o Stormer, com o Bizi, com o Kaplan, várias pessoas, com o Marco, com várias pessoas falaram, meu irmão, a inflação nos Estados Unidos não vai parar, não vai baixar enquanto não tiver recessão. Ponto final. Os Estados Unidos são um país que vive de consumo. A economia deles é uma economia baseada no consumo. Ponto. Ao contrário da China, que é uma economia baseada na produção, não no consumo interno. Enquanto eles não tiverem uma recessão, não diminui o consumo. Então, para ter isso, tem que ter desemprego. Tem que ter desemprego, recessão, aí as pessoas param de consumir e a inflação cai. É a única forma. Não tem outra solução. Não vai ter outra solução. O resto é chute, o resto é conversa fiada. Ou compartilhar para a guerra. Aí é outra coisa. Mas a inflação também não cai, não. A inflação até aumenta bastante, diminui a dívida, mas a inflação vai embora. Então, a única forma de controle da inflação lá é eles forçarem uma recessão. Não vão forçar ter eleição presidencial esse ano. Imagina, o cara já está ruim das pernas lá, o coroa. Já tem a popularidade dele no mínimo. Lixão a popularidade do cara. Se tiver uma recessão, acabou. Aí acabou. Ele não tem chance nenhuma. Então, não vai ter recessão. Os caras vão fazer de tudo para não ter recessão, não ter desemprego, que é a única chance que o cara ganhar é essa eleição. Depois da eleição americana, aí é que o babado vai ficar grosso. Então, se vocês não sabem o que fazer, pensem nisso. Uma vez passada a eleição americana, que agora é no final do ano, aí, meu irmão, os caras vão tomar as medidas que forem necessárias para essa inflação cair. Não vai ser bonito. Lembre-se disso. Fernanda pergunta, Petro 4, no semanal, ainda é um gift? O gift, ainda, tecnicamente falando, ainda é um gift, tá, Fernanda? Observe que, óbvio, que ainda faltam dois dias para isso aqui concluir, mas os gifts, eles são formados por candles pequenos. Os gifts são formados por candles pequenos. Então, quando você pensa em operar gift, você está pensando em operar candles como esse. Quando começa a fazer movimentos como isso aqui, já perde o perfil de gift. Em desenho, na parte do desenho, continua um gift? Continua um gift. O gift é quando você tem um movimento forte, como foi aquele ali. Deixa eu fazer o desenho aqui. Estou desenhando aqui no cantinho, tá, galera? Eu acho que é melhor fazer aqui, né? Deixa eu botar aqui. Semanal. Porque ali no cantinho, nem sempre todo mundo vai conseguir ver. Ó, vamos fazer isso aqui. Pronto. Aí quando você vem aqui e faz isso, você tem essa barragem vermelha. E isso aqui é o gift disso. Enquanto eu não perder uma mínima, a coisa está indo e tal e não tem venda. Mas esse candle, esses todos aqui estavam indo mais ou menos bem. Esse candle, que é dessa semana, que não está concluído ainda. Portanto, não dá para confiar que o candle vai ficar assim. Dá falta hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro. Mas esse candle aqui é muito grande. Ele foge do espírito do gift, que é uma tentativa, que é isso. E o gift é uma recuo. O espírito do negócio é fazer pequenas movimentações de recuperação até que perde a mínima e aciona de novo a continuidade da descida. O gift é como se fosse uma bandeira vista de uma outra forma. Isso aqui já perde o sentido de bandeira. Então, o que em análise técnica clássica é uma bandeira, a gente chama de gift, porque são setups, fica mais fácil para o pessoal entender. Então, isso aqui não está muito legal. O que chama a atenção no semanal é que ainda faltam dois dias. Vamos lá. Ainda faltam dois dias inteiros. Mas esse volume está bem baixo. Para um movimento tão alto que está superando, inclusive, aquela máxima ali, o volume não está muito legal. Ainda faltam dois dias. Pode ser que isso seja compensado mais para o final da semana. Então, isso aqui perde um pouco da característica do gift na medida em que os candles começam a ficar grandes. Mas, de fato, ainda é. Mas isso aqui não é mais uma bandeira. Quando você olha isso aqui, você não fala. Isso aqui não é uma bandeira. Isso aqui era uma bandeira. Isso aqui já não é mais. Então, já perde o sentido do que é um gift com esse tipo de movimentação. Não há uma precisão. É ou não é? Não. É tudo, é fluido em análise gráfica. Isso torna a coisa tão difícil. É justamente o fato de que é uma coisa muito visual e vai da sua experiência de bater o olho. Eu olho para isso aqui e já não vejo mais um gift. Mas, se você botar como descrição, se eu tiver que descrever isso no papel, isso aqui vai continuar sendo um gift. Entendeu? Não funciona exatamente como as pessoas imaginam de ser tudo objetivo. Não é objetivo. Tá? As coisas não podem ser 100% subjetivas, mas elas também não são 100% objetivas. Estão longe disso, dos passagens. Descendo mais aqui. Pulou tudo. Porra, troço caramba. Pulou tudo, velho. Ah, eu estava lá na Fernanda. Achei aqui o Daniel. Dá uma olhada em YouTube 4. YouTube 4. YouTube 4 está fazendo uma sinalização de queda mesmo. Já era esperada. a gente já tinha falado sobre isso. Observe que quem não viu o setorial deveria ver. Nós falamos sobre isso no final de semana. Então, olha aqui. Aqui tinha uma congestão. Não tinha? Tinha. Perdeu a congestão, voltou para testar e perdeu de novo. Portanto, o acionamento de venda foi aqui. Para quem não fez antes. Porque já podia ter vendido de novo nessa tentativa aqui, perda aqui. Já houve várias situações de venda. Mas, a mais recente, foi essa aqui. Perde a congestão, volta para testar e perde o fundo. Perde o fundo, venda. Isso aqui é o sinal vendedor. Quem não fez a venda ontem, nessa hora, vai ficar esperando. Agora já ficou ruim para o cara, porque o cara tem que esperar perder aqui. Agora não é a hora mais de vender. O cara fala, vou vender aqui e aqui. Quando perder esse ponto. Não. Aqui, você tem um fundinho anterior que não é um suporte. Isso não é um suporte. por si só. Não isso. Teria que vir aqui para trás, mas eu não consigo mexer o gráfico. mas, não é a melhor hora para você vender. Quem não fez o 3 de ontem, fazer agora, não vai ser bom. É melhor esperar passar aquilo ali. Agora, se você olhar aqui para trás, tem uma posição, está vendo que tem aquele topo, esse fundo, esse fundo, isso aqui é um suporte. Agora, eu posso dizer que isso é um suporte. Então, o cara vender aqui, agora, é muito ruim. Ele já tinha vendido ali, se não vendeu, agora fica difícil. Mas o cenário é vendedor. YouTube, graças a Deus, porque eu estou vendido, então, é bom, porque está indo. Eu ainda falei para vocês, eu estava vendido, e conforme subiu, eu vendi mais. Por que eu vendi mais? Teste de congestão perdido. Caramba, que sobrenome é esse, Rogério? Uma empresa com bons fundamentos, tem PL médio de 14, nos últimos 10 anos. O PL médio, antes de eu continuar lendo a sua pergunta, o PL da empresa sozinho, não tem tanto significado. Você precisa ver os pares dela no setor. Então, ela pode ter um PL médio de 14, e todas as empresas do setor em volta, ou a maioria, tem um PL de 8. Então, ela está cara. independente dela ter o PL médio ali. Ou todas as outras empresas, ela tem de 14, e as outras empresas tem um PL de 40, então ela está barata. Certo? Então, é muito importante você comparar o PL com as empresas do setor onde ela concorre. Para ver se ela está cara ou está barata. Aí, se tem um, ela está 14, a outra está 19, a outra está 7, a outra está 25, aí pronto, aí tudo bem, você vai se basear só no dela mesmo. Atualmente, o PL está em 9. Nesse cenário, seria uma boa oportunidade de compra? Não, porque você não faz compra só pelo PL. O PL é uma das formas mais rudes de você pensar em análise fundamentalista. A análise fundamentalista funciona muito bem, tá? É ótima. Só que o PL é um dos critérios mais toscos da análise fundamentalista para a gente poder operar. Então, a gente usa o PL como um primeiro filtro. É o primeiro filtro que você utiliza para falar assim, bom, a empresa tem o PL de, sei lá, 50. Eu já provavelmente não vou olhar, tá? A não ser que ela, que, pô, me desperte, que todas as outras empresas do setor também tenham, e mesmo assim, eu provavelmente não vou olhar. Mas, o PL é o primeiro critério. Ah, tem o PL negativo. Acabou, não olho. Tá? Vou procurar oportunidade. Eu quero oportunidade. Quero PL abaixo de 10, se possível, abaixo de 6. Então, eu vou selecionar primeiro as empresas através desse número de PL, mas depois eu vou ver o resto, que o resto é o que me interessa. O PL por si só, não interessa muito. Para quem não sabe, eu estou falando aqui de PL, 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 e pode ser que tenha gente aí que não sabe o que é PL, tá? Pois é. Então, ó, PL é preço sobre lucro. Certo? Preço sobre lucro. Se o preço cai, se o preço cai, o PL cai. Se o preço sobe, o PL sobe. E inversamente com o lucro. Então, a parte mais comum de mudar é o preço, porque o lucro é só a cada 3 meses, ou a cada ano que você vai ver. Eu, por exemplo, eu olho o PL anual, não olho o PL trimestral. Eu ignoro o PL trimestral. Eu olho o PL anual, que é o que me interessa. Se é uma operação para longo prazo, se é fundamentalista, é longo prazo. Então, essas mudanças de preço, elas podem alterar muito. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras. O PL da Petrobras estava super baixo, tá? Eu não, eu não lembro exatamente quanto está, mas está baixo. Está bem baixo. Quando a Petrobras estava a 42, isso tem um mês. O PL dela era 1. Quando ela caiu para 35, é uma diferença grande de preço. Então, isso impacta profundamente o PL. Aí você olha e fala, pô, o PL estava bom, o PL está ruim, ou melhor, o PL estava ruim, ou melhor, estava bom, mas estava menos bom do que está agora. valia a pena comprar a Petrobras aqui, dali, por uma questão fundamentalista? Não. Não é isso que vai me determinar. Se eu estivesse procurando uma ação para negociar e estivesse procurando pelo PL, ela poderia não aparecer ali e aparecer aqui. Mas eu teria que ver o resto, porque o lucro é sustentável? O lucro vem se mantendo? Qual é o ROI? Qual é o EBITDA? Qual é a lucratividade nos últimos anos? Como vem se mantendo a distribuição de dividendos? São uma série de outros critérios. Não seria só isso, mas esse aí é uma das coisas que você vai olhar, mas não dessa forma assim, porque o PL é sempre um indicador muito, muito cru. Muito, muito grosseiro cru. Espero ter ajudado. Campos, dá para comprar um título, o título é LFT para vencimento em 2031? e com os juros esperados de compor um ou mais ativos de maior risco? Eu não entendi a sua pergunta. Compor um ou mais ativos? Não sei o que isso quer dizer. Cara, a verdade é que o meu papel aqui, galera, não é trazer frases de otimismo, tá bem? E para isso, já tem os enganadores, vendedores de livros de autoajuda. Infelizmente, as pessoas adoram uma frase de sucesso. Ah, faça porque você vai ser bem-sucedido, basta você fazer isso e você será milionário. Isso é conversa fiada também. Se fosse assim, os caras só vendiam um livro de autoajuda, né? Porque no primeiro tu fez aquilo, acabou, não precisava vender o segundo. Certo? Então, não dá para ser assim. Eu estou aqui para trazer a realidade da coisa. Eu faço isso há 16 anos, quase 16 anos. então, a realidade é que ela é difícil, é muito difícil. E infelizmente, isso soa para as pessoas que, porra, que troço negativo. Eu entrei no mercado para ficar rico e tal. Não quero entrar no mercado para ficar rico. Eu tenho que fazer isso e aquilo porque, afinal de contas, o fulano disse que eu vou ter uma renda recorrente. Cara, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. E eu estou aqui para trazer para vocês a realidade da coisa. E é desagradável. Eu sei que é desagradável. Vocês acham que eu não acho chato ficar aqui? Porra, cara, olha só, desiste porque não vai dar certo para você. Se fizer isso aqui, você vai fazer a cagada. Como também é chato para os nossos pais chegar para você e falar assim, olha só, cara, tu está aí cheirando cocaína, tu está indo para a noitada bebendo para cacete, tu está indo para a putada toda noite, cara, o teu resultado nos estudos e na faculdade não vai ser bom. Larga disso. Aí o cara fica chateado porque, pô, estou curtindo a vida, pai. Pô, estou aqui aproveitando a minha vida, estou aqui tendo o meu momento. É, está bom, cara. É chatíssimo como pai você ter que chegar e falar essas coisas. Mas se alguém não falar, você vai seguir esse caminho para sempre. E as pessoas seguem o caminho péssimo para sempre porque elas ficam acreditando só nessa conversa fiada de internet de que tudo é uma maravilha, tudo são rosas. Não são. Se o mercado de capitais fosse fácil, ele não existia. Vocês conhecem alguma coisa que seja efetivamente fácil de ganhar dinheiro. Não é dinheiro. Não é trabalhar, ganhar dinheiro. Tu vai entrar lá e vai falar assim, meu irmão, eu vou ganhar dinheiro aqui do banco. O cara que está operando do outro lado aqui é um banco. É você contra um banco. Ou contra uma financeira, ou contra uma grande instituição, um fundo de pensão. É tu contra os caras. Tu imagina um banco te dando dinheiro? Dando dinheiro. Fácil. Na moleza. Ele pode te perder o dinheiro, cara, mas ele vai se agarrar naquela grana até o troço quase rasgar para sair da mão dele. Vai ser sempre difícil. Você está operando contra as melhores mentes do mundo. Não só do Brasil. Do mundo. Contra as mentes mais preparadas, contra os melhores computadores, contra os melhores estudiosos, contra a gente que não faz outra coisa 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os anos, que não seja estudar formas de tentar bater o mercado por uma vantagem ridícula mínima. O cara, ele não tem essa coisa que o pessoal fala porque eu tenho uma grande vantagem sobre o mercado. Mentira, não tem. O que os caras têm é uma vantagem assim, um tem 60, outro tem 62. Esse de 62 ganha dinheiro para cacete, até que o outro vai igualar ele. Por que vai igualar? Porque todo mundo está olhando, cara. Está todo mundo olhando o que os outros estão fazendo. E os caras estão ali disputando é no centavo. Isso é que dá dinheiro. E aí o pessoal entra no mercado achando que vai arrebentar. Por quê? Porque eu fiz um cursinho de fim de semana, fiz aqui, dei uma estudada aqui no negócio e tal, e eu vou entrar. Eu ontem coloquei um negócio sobre isso, deixa eu botar até aqui, porque foi no Instagram, muita gente não tem Instagram. A maior parte de vocês não sabe o que é o efeito Dunning-Kruger. Isto aqui é o efeito Dunning-Kruger. Está vendo aqui? Conhecimento na área. Quando o pessoal entra no mercado, o cara vai lá e faz um cursinho, um curso, lê um livro. O cara tem ali dois meses de mercado, três meses de mercado. O cara se acha o picão. A confiança dele, cara, é um espetáculo. O cara é sensacional. O nível de confiança dele é esse. O conhecimento dele é isso aqui. Mas a confiança dele é um espetáculo. Aí ele está operando no mercado. Ele vai operar, vai tomar stop, vai tomar ferro, vai perder dinheiro. Aí, se o cara não desiste aqui no meio, a maior parte desiste aqui, quebra antes. Por quê? Porque os caras não se dão nem tempo para poder aprender. O cara quer ganhar dinheiro hoje. Aqui eu ensino como o cara ter tempo. Tempo para poder aprender. Mas o cara quer ganhar dinheiro hoje. Aí ele acha isso. Porque esse é o nível de confiança que o cara tem. E aí o cara toma ferro, 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 ferro. Aqui chega. Olha o conhecimento dele melhorando. O passar do tempo está melhorando. Aí o cara chega aqui nessa conclusão e fala assim, porra, cara, eu não sei nada. Eu sou um bosta. O mercado está me trucidando. Pronto. Agora você chegou num patamar em que você tem a possibilidade de avançar. Aqui, você vai morrer e a maior parte das pessoas físicas morre exatamente aqui. porque é isso aqui que acontece. Aí aqui, depois de dois, três anos estudando e operando do jeito que a gente vai ensinando o controle de risco do direitinho e tal, o cara vai melhorando o conhecimento dele, vai melhorando também a confiança e o resultado. Até que um dia o cara vira um trader com consistência um trader profissional. Mas isso aqui é a realidade. Esse, esse efeito aqui, ele é o que destrói as pessoas. É o cara achar aquele, comecei, estudei e a confiança fica imensa. O cara fica assim, uau, eu sou um deus no negócio. Pois é, vai perder dinheiro. Blaster pergunta, qual é a rentabilidade média que é possível fazer com opções? Esse é o conceito extremamente errado, tá bem, Blaster? Não existe. É exatamente disso que eu falo aqui. O pessoal vende essa ideia que há uma rentabilidade média, que há uma coisa expectável, que há um número que você pode falar assim, na renda variável, eu posso tirar, sei lá, 5% ao mês, 8% ao mês, 2% ao mês, não dá pra saber, não dá. Vai ter meses que você vai tirar 10%, vai ter meses que você vai tirar 40%, vai ter meses que você vai perder 30%. não dá pra contar com o dinheiro da renda variável. E é por isso que eu ensino num livro de renda fixa como é que vocês fazem pra equilibrar as duas coisas. não dá. Essa ideia que o pessoal vai viver, ah, vou viver de mercado. Como? De renda variável? Aqui? Não, não vai. Não vai, porque na hora que você precisar pagar as contas, você pode estar num momento ruim de mercado. Todo mundo passa por momentos ruins. Só não passa por momentos ruins e os caras que vendem essa tolice na internet, todo mundo vai ganhar dinheiro que tem uma renda recorrente ou que você pode contar com dinheiro. Isso não existe. Nem opções, nem ações, nem nada. Então não existe essa coisa. Isso é uma coisa que se vende na internet como dá pra ter uma rentabilidade média. Não tem. Ah, mas você tem uma rentabilidade média. Eu tenho uma rentabilidade média porque eu faço isso há anos e aí eu posso fazer um cálculo de quanto é a minha rentabilidade média. Mas eu nunca posso contar num determinado mês que eu vou ter essa rentabilidade média. Capitou? Então eu posso tirar pra você e dizer assim, ah, eu tenho uma rentabilidade média digamos de 6, 7% ao mês. Beleza. É a minha, não ao mês, é a minha rentabilidade média. Aí você fala assim, então esse mês você vai tirar 6%? Não, esse mês eu já tirei muito mais do que eu precisava tirar. O mês ainda estamos dia 11. Certo? Mas pode ter um ou dois meses até que eu perdi 6, 7%. Não há uma média, não tem uma média. A média é assim, ah, quanto que você pode contar? Nada, você não pode contar com nada. Na renda variável você não pode contar com dinheiro nenhum. Essa é uma ideia que é um conceito que as pessoas passam e que é um conceito extremamente errado. E a gente entra porque as pessoas pensam em renda fixa. Quanto que eu vou tirar na renda fixa em média? A renda fixa, diga-se o nome, é fixa. Desde que você leve até o final. Então se você olhar o Tesouro Direto, você vai descobrir que lá tem bonificações, tem bonificações não, tem cupons que você vai receber X% a cada 6 meses. Ou que você botou o título na, comprou um título e ele vai te dar, sei lá, 11% ao ano. Quanto que você vai tirar ao ano? 11%. Se você levar até lá o final, você vai tirar 11% ao ano. Mas isso não existe na renda variável. Isso é uma coisa que simplesmente não existe. Não tem como ser feito porque é variável. Tem meses excelentes, tem meses horrorosos. E a maior parte dos meses são meses medianos, são uns meses que dão um pouco mais, um pouco menos. Aí um determinado mês, é muito comum acontecer você ir tirando meses, aí você vai tirando ali, vamos botar em dinheiro, é um mês que eu ganho 2 mil, outro mês eu perco mil, aí no outro eu ganho 3 mil, aí no outro eu perco 500, aí no outro fica mais ou menos 0 a 0, aí tem um mês que eu tiro 25 mil. Faz a média e você vai descobrir que a sua média ficou ótima. Entendeu? Nessa conta que eu estou botando. Aí a sua média ficou excelente, aí o cara bota essa média, pô, a minha média foi, mas eu fiquei ali, estava no 0 a 0 até novembro, ganhava num, perdi a no outro, ganhava num, perdi a no outro, ganhava num, em dezembro eu ganhei 25 mil, 24 mil, quanto que deu a minha média? 2 mil por mês. Ah, então dá para ganhar 2 mil por mês. Não, não, estava ganhando, perdendo, ganhando, 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 ganhando só em dezembro. Não tem isso, não dá para contar com essa grana. Um setup, quando fica muito disseminado ele perde a sua eficácia? Sim, mas não muito disseminado por pessoa física, tá? Pessoa física não interessa, gente, vamos lá, vamos ser completamente honestos, pessoas físicas não interessam no mercado, nós somos simplesmente irrelevantes, é como formiga, não serve para nada, tá? Você pensa uma manada de elefantes passando e sem formigas andando no chão. nada, elas vão passar por cima e acabou. Então, essa ideia de que as pessoas físicas estão usando um certo setup e aí vai perder eficácia porque todo mundo está usando. Isso não existe, não existe. A pessoa física é irrelevante no mercado. Agora, quando os players utilizam, os big players utilizam, e eles não utilizam normalmente setups, eles utilizam outras coisas, aí aquilo vai perder eficácia, com certeza, que é exatamente aquele 62, 60 que eu estava falando aqui ainda há pouco. Quando os caras descobrem um edge, não é um hedge, é um edge sobre os outros, eles começam a ganhar muito dinheiro. Todo mundo no mercado está de olho naquele cara que está ganhando mais e vão atrás e vão descobrir o que ele está fazendo porque os caras fazem um processo de desconstrução daquela técnica que ele está usando até descobrir o que ele está fazendo. E aí, sim, aí aquela vantagem que ele tinha para de funcionar. Não vai mais ter vantagem sobre o mercado. Mas isso é só para a big player, para nós. Você pode usar e contar para todo mundo o que você está fazendo, que vai continuar funcionando igualzinho. Eu vejo as pessoas, não vou contar o meu setup, não vou contar o meu negócio porque vai deixar de funcionar. Cara, isso é uma grande bobagem. Pobo 4, a gente analisou agora há pouco tempo, isso aqui é uma super trend de alta, que tem tudo para continuar funcionando, tudo para continuar subindo. Observe que o mercado ontem caiu forte e ela continua subindo. Continua subindo. isso aqui é um recuo dentro de uma tendência de alta, conforme esperado. Sobe, cai até a média, sobe, cai até a média, sobe, cai até a média, sobe, cai até a média. Isso aqui é um recuo dentro do esperado, isso aqui é uma tendência secundária de baixa dentro de uma tendência primária de alta. Então, tudo isso aqui tem tudo para continuar subindo. Está vendo? Tendência primária, secundária e terciária de alta, as médias estão apontando todas já paralelas. Não há uma distância muito grande entre a média de 9 e a média de 20. Agora estão mais pertinho, mas está muito bem próximo. Isso aqui tem tudo para continuar subindo bastante, enquanto estiver se mantendo na supertrend. Isso aqui é uma supertrend. Então, isso aqui tem tudo para continuar subindo. vamos descendo aqui. Já falei da pomo. Campos e a sua dose diária de realidade. Aí, infelizmente, alguém tem que falar, né? É triste isso. Pomo, 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 pomo. Bom dia, Campos. B3, S3. Cara, B3, S3 dá venda todo dia. B3, S3 é um ativo para você vender, não um ativo para você comprar. Então, ela sempre dá venda. Por que ela dá venda? Porque ela tem esta congestão e ela estava num canal de baixa, tentou romper e isso aqui é sempre venda. Enquanto ele chegar aqui embaixo, toda e qualquer subida eu estou querendo vender esse troço. Se eu operar, se eu não opero esse papel. Então, sempre, sempre é venda. Tudo é venda. Subiu, venda. Subiu, venda. Subiu, venda. Perdeu, venda. Então, isso aqui é um sinal vendedor. Subiu até a média, perde, venda, sobe até a média, perde, venda. Sempre venda, sempre venda. Então, ativo vendedor. Muito cuidado aí, vocês que pensam em, que pensam não, que ouvem aí os canais de internet falando, ah, porque tem aqui essa estrutura de opções, por exemplo, em que você consegue vender e você ganha todo mês uma graninha. porque a sua probabilidade é enorme de dar certo. E é mesmo. A probabilidade é 90, 95% de dar certo. O problema são os outros 5. Quando dá errado. Quando dá errado, dá errado para valer. E aí é nessas aí que o cara quebra. E pior, a maior parte não aceita que está indo muito mal e rola. E aí, quando rola, o cara, tá? Já era ruim. Aí o cara rola. Rolou. Esse é o som. Primeiro, não role. Não faça operações em que você está descoberto em opções. Se você for fazer, você tem que ter o capital para cobrir. Tenha o capital. Ela fala assim, não, eu tenho capital. Então, beleza, tá? Você não está descoberto, você está descoberto nas ações, mas está coberto em capital. Show. Dois, evite operações que você tem o gama negativo. Toda vez que você fizer uma operação que o seu gama for negativo, fique de um olho ressabiado, levante as orelhinhas e fique muito esperto. A hora que o mercado correr contra você, você vai se machucar seriamente. E não, toda vez que você recebe dinheiro do mercado, não interessa o que você faça, qualquer operação que seja. Entrou dinheiro na minha conta, ao invés de sair, você está pegando empréstimo. Você não percebe, mas você está pegando empréstimo. Empréstimo do mercado, de alguém. Alguém está te prestando dinheiro. A probabilidade de alguém que vive de empréstimos ter sucesso no longo prazo é zero. É só uma questão de tempo. Certo? Então, muito cuidado, muito, muito cuidado com isso. Quem recebe para operar, está operando no empréstimo. Observe que uma coisa é o cara que é da corretora ou do banco ou do não sei o quê. Cara, se ele perder o dinheiro, o máximo que ele perde é o emprego. Então, se o cara lá que prega essas coisas, que trabalha lá no banco XYC, ou ele tem uma empresa XYA, ou ele é, não sei, consultor, não sei das quantas, ou ele faz não sei o quê, não interessa. Qualquer coisa. O dinheiro não é dele. Se der errado, um, a empresa que perdeu o dinheiro, não foi ele. Dois, ele pode perder o bônus, mas não perdeu nada. Ele não deixou de... Ele não perdeu o dinheiro. Três, o máximo que ele perde é o emprego. E se ele perdeu o emprego, pode ter certeza que algum camarada dele vai oferecer outro. No mercado, todo mundo se cobra. É só isso. Agora, você, se você perder aquele dinheiro, quantos meses ou anos você vai ter que trabalhar para recuperá-lo? Se der para recuperar, às vezes vai perder tão grande que não dá para recuperar. Tem gente que se mata por causa disso. Então, não vá nessa conversa de o cara falou lá, tal, meu irmão, ele é funcionário. É igual o teu funcionário. Tu tem uma empresa lá, o cara não vai ao trabalho, o máximo que ele pode fazer é perder o emprego. Se ele não for ao trabalho e não abrir a loja, tua loja pode fechar. Você pode ter um problema sério na tua loja por causa disso. O cara faz uma falcatrua no emprego. Não como no Brasil ninguém vai preso mesmo, né? O cara faz uma falcatrua lá. Ele vai ser processado, alguma coisa, tal, vai se aborrecer um pouco, mas ele não tem nada no nome dele mesmo, tal, e acabou. A tua empresa foi para o saco, fechou. É diferente quando a gente está operando o nosso dinheiro. Quando você está operando o teu dinheiro, você fazer esse tipo de estrutura é uma gigantesca furada. Outro dia você comentou sobre situações para operar put de baixa volatilidade de lado, call, auto-jeto. Não, não era para operar uma ou outra, era para operar as estruturas de trava. Quando você vai fazer uma trava, geralmente você faz a trava no débito. Aquela história que eu acabei de falar. Quando você faz a trava no crédito, você recebe para montar a trava, você está pegando empréstimo do mercado. As pessoas se iludem com isso. Ah, porque eu estou fazendo uma trava no crédito, então eu recebi mil reais, é ótimo, é muito melhor eu receber mil do que pagar mil. Não, é a mesma bosta porque a outra, você recebeu, mas o dinheiro não é teu. O cara só botou o dinheiro na tua mão e falou assim, segura para mim, que eu vou ali e volto, mas o dinheiro não é teu. Desses mil, a probabilidade de você ter que devolver pelo menos parte dele para o mercado é gigantesca. Então você não vai ficar com os mil na imensa maioria das vezes. Mas as pessoas se iludem com isso e caem nessa, de que é no crédito, é no débito, é bobagem, imensa bobagem. O que interessa é, faça a trava na direção correta. Eu estou querendo fazer uma trava de baixa, então eu vou tentar fazer em put. Eu quero fazer uma trava de alta, então eu vou tentar fazer em calls. é sempre no débito, você está pagando para fazer, acabou. Mas, ocasionalmente, a volatilidade vai te ajudar. Às vezes, a volatilidade está excessiva e aí você inverte. Quando a volatilidade está muito alta, você inverte essa operação. Mas não é porque é crédito ou porque é débito, é porque eu estou trabalhando a volatilidade. eu continuo trabalhando a trava, mas agora eu estou fazendo uma trava que é um movimento direcional, mas também estou trabalhando volatilidade. Então, eu estou botando dois trades numa coisa só. Então, é isso aí. Não tem a ver com isso, se se call, se put, não, tem a ver com a volatilidade tanto faz o lado como tanto fez. Beleza? Galera, espero tenha sido útil aí a discussão para vocês. Meio dia e... 9 horas e eu preciso ir. Está bem? Desejo a todos vocês um excelente dia. Espero que tudo corra maravilhosamente bem. O Rafão disse que chegou a 10 minutos e já se inscreveu. Valeu, Rafão. Muito obrigado. Espero que o canal seja excelente para você e possa te trazer muitas noções ou ajudas para o longo prazo. Um abração para todo mundo. Um ótimo dia. Tchau, tchau.